Saudade de olhar o planeta com a luneta do meu planeta Saudade de olhar o planeta com a luneta do meu planeta Saudade de olhar o planeta com a luneta do meu planeta Eu queria voar, mas não consegui Sabia na gaiola, só que é piada Planeta Terra, subúrbio da galáxia Lá, doce lá dos loucos, onde poucos acham graça Zul e norte-coreanos em belicosidade E a intervenção dos americanos pra brincar com suas aeronaves Apelação, e não me refiro a Bataclan Pois depois os ataques na França bombardearam o território Islã Irã, Carmas, Lucarnas no telhado Por balas de fuzil, azio Anos deixaremos nossas vidas ao fio Ou iremos polo-polo-norte, polo-sul Fugiremos e morreremos de frio Mundo hostil, quem viu, viu O marido viril que cometeu o xuricídio com a mulher que pegou o amigo Atitude vil, e isso apareceu na televisão Porque se chama audiência Brasil Zil, 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 país Que não é só do futebol, mas sim também do carnaval Cultivamos marchas black blocs e pops internacional E me pergunto onde fica embolado o cordel e o axé Axé negou, pois mentir pra gringo basta tentar fé E eu queria voar, mas não consegui Sabia, na gaiola, só que é piar Planeta Terra, subúrbio da galáxia Lar, doce lar dos loucos, onde poucos acham graça Saudade de olhar o planeta, paluneta do meu planeta Saudade de olhar o planeta, paluneta do meu planeta Ciário de Bordo Mais uma abordagem O menino e seu bordo à borda da viagem nunca mais seria visto Dizem aqui que a vida é só uma passagem Onde só quem eleito anda na passarela O resto é miragem, miséria, discórdia Sem misericórdia roubam brisa, negam raças Grupos elitistas, faculdades seletivas Acolhem status, excluem cabeças ativas Você é prédio, veja o tédio deste povo, acho graça Não gritam por cultura, mas amontoam por fumaça Massas de manobras seduzidas pelo fruto do velho das cobras Sem antínoto, relaxa que passa Respeito aos movimentos culturais que ocupam as praças Cansada a lhama, já não aguenta o peso da carga Ela quer um pouco de cama Sem cogitar os traumas de todas as tramas televisivas Oferecem pérolas desse povo preso à lama Sem tempo na grade escolar para debater temas gênero-raciais Crianças manipuladas crescem adultos irracionais Que só reproduzem o que aprenderam lá atrás Sociedade supermercado Loteiam e consomem cérebros reais Mentes robóticas, almas sórdidas, óticas plásticas como cacetetes e balas de borracha E toda sabedoria que pensa que sabe E a dor pior que jura que sente Julgas desumano, mas serás diferente Ativistas que só impõem sua visão, não enxergam a própria alienação É triste, eu sei, infelizmente a ignorância não está só na televisão Evoluem tecnologicamente, evacuam a lógica da mente Saudade de uma tarde na pedra, olhando lá do alto o planeta terra Seria tudo diferente Quebra do agronegócio e do monopólio Usa as bombas de petróleo, o fim do meio ambiente No surto, querem ler minha sorte Quem fica de luto, marcha sem norte Salve o Brasil! Das armas com porte, dos seres sem porte Comportam mil formas de praticar reformas Mas ninguém se informa para mudar as normas De quem tira sofrão de aterros De quem esboça sorriso e enterro De quem lucra com a indústria do medo Quantos países ainda serão dizimados Para que não haja guerras mundiais Um salve a esta mira Ao poeta Raimundo e ao povo de Minas Gerais Entre esquerda e direita Poucos estão andando à frente Poucos querem algo mais Saudade de olhar o planeta Com a luneta do meu planeta Contudo, ainda há esperança Nossos heres aqui, chamados de crianças Ocuparam instituições educacionais Deram aulas baseadas em conhecimentos ancestrais Ensinando que partido nunca será inteiro Mas com a estera, a gente reforça o recheio Deixaram o governo e seus generais bem bolados Fire in the Babylon Nave mãe A semente foi plantada A missão cumprida Encerrada a transição Queria voar Mas não consegui Sabia Na gaiola Só que é pior Planeta Terra Subúrbio da galáxia Lá, lá Doce lar dos loucos Onde poucos Acham graça Mas ela, Mandela Mandela, Mandela Lutou pela liberdade Terminou sem ela A moça de moço Ao preconceito Diga não Ao genocídio Do meu povo preso